Onde tiver o forro quente eu tô lá Vai te ver, esquentando, assando a gente pra valer É boasão a noite inteira, até o dia amanhecer Não sou de ficar parado, vendo a vida passar Gosto de um aconsoado no meu corpo bem colado Pra poder me esquentar Não sou de marcar bobeira Gosto de um maneirão Se procurar onde eu estou Com certeza vai me achar bem no meio do salão Gosto de um forró doideiro, estou num arrasta-pé Puxo o bolo e sanfoneiro, hoje dê o que der Não pare esse forró, puxa esse forrozão Esquenta essa moçada, aumentando o calorão Gosto de um forró doideiro, estou num arrasta-pé Puxo o bolo e sanfoneiro, hoje dê o que der Não pare esse forró, puxa esse vaneirão Esquenta essa moçada, aumentando o calorão Não sou de ficar parado, vendo a vida passar Gosto de um aconsoado no meu corpo bem colado Pra poder me esquentar Não sou de marcar bobeira Gosto de um maneirão Se procurar onde eu estou Com certeza vai me achar bem no meio do salão Gosto de um forró doideiro, estou num arrasta-pé Puxo o bolo e sanfoneiro, hoje dê o que der Não pare esse forró, puxa esse forrozão Esquenta essa moçada, aumentando o calorão Gosto de um forró doideiro, estou num arrasta-pé Puxo o bolo e sanfoneiro, hoje dê o que der Não pare esse forró, puxa esse vaneirão Esquenta essa moçada, aumentando o calorão Gosto de um forró doideiro Estou num arrasta-pé Puxo o bolo e sanfoneiro, hoje dê o que der Gosto de um forró doideiro Estou num arrasta-pé Puxo o bolo e sanfoneiro, hoje dê o que der Gosto de um forró doideiro Estou num arrasta-pé Puxo o bolo e sanfoneiro, hoje dê o que der Gosto de um forró doideiro Estou num arrasta-pé Puxo o bolo e sanfoneiro, hoje dê o que der Gosto de um forró doideiro Estou num arrasta-pé Puxo o bolo e sanfoneiro, hoje dê o que der Gosto de um forró doideiro Estou num arrasta-pé Puxo o bolo e sanfoneiro, hoje dê o que der Gosto de um forró doideiro Estou num arrasta-pé Puxo o bolo e sanfoneiro, hoje dê o que der